O primeiro turno terminou. E terminou o jogo! E o Cruzeiro é líder! Disparado! Campeão do turno! O Cruzeiro é líder, com 7 pontos à frente do segundo colocado. Mas o campeonato está apenas na metade. Nos últimos jogos, o Cruzeiro tem sido cada vez mais prejudicado pela arbitragem. Agora a barreira, Newton de cabeça. Essa bola dentro da área, Ricardo Goulart. E aí, já está parando o jogo, né? Seu juiz danado! Isso aí é brincadeira, cara. Isso aí é brincadeira. Eu não aceito isso. Nossa, o time jogando bonito. Eu não fiz uma falta, cara. Uma falta, o cara vai lá me dar o pênalti desse, não pode. Alguns tentam implantar um oba-oba, como se algo já estivesse ganho. Mas a batalha continua. E você precisa mostrar que está fechado com o Cruzeiro. Nesta quinta, tem Cruzeiro e Bahia no Mineirão, às 8h30 da noite. O Cruzeiro estará em campo. E você está convocado. Vamos carregar o time para mais uma vitória. Vamos levar os três pontos no grito. Cruzeiro e Bahia, nesta quinta, às 8h30 da noite, na Toca 3. Vamos para a guerra. Cruzeiro e Bahia, não é um falso... E aí Vai serspッnada. Que bom liga E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti